Olha, um homem, um homem foi morto, um homem foi morto com cerca de 10 tiros dentro do apartamento. Agora, a mulher estava lá, né? Uma mulher dentro do apartamento. Hamilton Fernandes. Hamilton Fernandes, jovem, 29 anos. Os detalhes agora com Sabrina Barbosa. Sabrina Barbosa, aperta o dedo do botão, pastor. Pastor, pastor, pastor. Aperta aí, pastor Daniel. Um dedo no botão. Na madrugada desta segunda-feira, um homem foi morto a tiros no bairro de Camboinha 3, em Cabedelo, na região da Grande de uma pessoa. A vítima, Hamilton Fernandes Fonseca Júnior, de 29 anos, e segundo a polícia, tinha envolvimento com a criminalidade, devido à grande quantidade de drogas que havia dentro do apartamento. Cerca de 11 perfurações das costas, no tórax, tinham dois documentos de identificação, um que a gente acredita que seja o original dele e um outro do Rio Grande do Norte, possivelmente falsificado. Tinha droga no apartamento, que a PM tinha retirado do apartamento antes e eu mandei levar para a delegacia. Alguns celulares, um apartamento vizinho que ele, a notícia que tem que ele expulsou o morador, bastante sujo. No momento do crime, uma mulher estaria com a vítima dentro do imóvel e foi levada para a delegacia. Conforme a polícia se viu, os atiradores arrombaram os cadeados e a porta da residência. De acordo com informações da perícia, trata-se de uma execução. A vítima foi atingida por cerca de 10 tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Tinha vários estojos de pistola 9mm lá dentro do apartamento e alguns projetos também, projetos que ou pegaram pelo apartamento, em algum móvel, a gente tirou, ou então que transfixaram o corpo. Uma das pessoas que parece que invadiu aqui estava usando muletas e na fuga deixou as muletas aqui pertinho. Doutor Igor, teria alguma troca de tiros ou coisa do tipo? Os disparos foram realmente direto na vítima? Não, pelo que a gente percebeu lá, ele foi pego de surpresa, né? Então, arrombaram a porta de entrada principal lá do apartamento, tinha uma grade e uma porta de madeira. Arrombaram os dois, um cadeado e a porta no chute. E pegaram ele e ele foi morto na cozinha. Ele estava sozinho? Não, ele estava com uma menina. Tinha uma menina com ele no momento que aconteceu tudo aí. Não sabe o vínculo dela? Não, não sei o que era dele, não. Aí, olha, a polícia está investigando, né? Nós vamos acompanhando aqui, tem uma mulher dentro, vamos acompanhar, sabe? Olha.